Olá pessoal, nesta primeira semana de estudos nós vamos falar sobre a licitação, ou seja, nós vamos conhecer agora um pouquinho sobre a licitação. Nós preparamos um material didático para vocês, com uma leitura obrigatória, uma leitura complementar, e nós vamos entender, então, qual é a definição básica das licitações, qual é o conceito de licitação, a natureza jurídica, objetivos, sinalidades, sobre as licitações sustentáveis, os pressupostos da licitação. Vamos entender também sobre os princípios da licitação, que são legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e probidade administrativa, publicidade, sigilo das propostas, vinculação do ato convocatório, vinculação ao ato convocatório, competitividade, a eficiência, que fala sobre a economicidade, ou a vantagem para o setor público, e sobre a adjudicação compulsória. Então, nós vamos entender todos esses termos aí. Também, nesta primeira semana, nós vamos falar sobre a preparação da licitação, como que nós chegamos a um valor, por exemplo, eu quero comprar um carro, a prefeitura precisa comprar um carro, como é que ela estabelece que ela vai dizer, eu quero pagar tanto por um carro, como é que ela chega a esse valor, como que ela estabeleceu esse valor. Nós vamos falar também sobre a formalidade para obras e serviços, para as compras, e também sobre como é que se faz a minuta do edital de licitação, o papel da assessoria jurídica, quem que faz parte da comissão, quem que é o pregoeiro, quem que é a comissão de licitação, quais os procedimentos que precisam ser feitos. Então, nesta primeira semana, ela está organizada para dar para vocês, assim, uma visão geral sobre a licitação. Durante a semana também, nós vamos ter um vídeo que fala sobre a licitação, que é muito importante esse vídeo também, é importante porque ele ajuda a fixar os conteúdos que vocês vão ler, e nós vamos ter também o fórum semanal relacionado a esta semana. Então, eu vou estar diariamente com vocês, acompanhando vocês nesta primeira semana. Eu espero que vocês tenham um ótimo aproveitamento, para que nós possamos ampliar mais ainda os nossos conhecimentos. Transcrição e Legendas Pedro Negri